Esse 33 aqui, ele é o da âncora. Então, vamos imaginar uma âncora, né? Uma âncorazinha. E aí, essa âncora, ela tá embaixo da água. Essa âncora aí, bem bonitona. Tá aqui, ela tá embaixo da água. E aí, ele fala assim, ó, quando você coloca ela na água e ela tem densidade de 7.870 kg por metro cúbico, quando você coloca essa âncora na água, ela parece ser 200 Nm mais leve do que quando ela tá no ar. Aí, letra A, qual o volume? Letra B, qual o peso da âncora no ar? Vamos analisar as forças que tem na âncora quando ela tá na água. A gente tem a força peso, que é igual a massa da âncora, vezes a gravidade. E pra cima aqui, quando ela tá dentro da água, a gente vai ter o empuxo. E esse empuxo é dado pela densidade do líquido, vezes G, é... O V vezes G. O V vezes V, vezes volume do fluido deslocado, vezes G. Então, a gente precisa interpretar o enunciado aqui, ó. Se eu não estou no fluido, o que que acontece? Eu só tenho a força peso. Se eu tô no fluido, aparece o empuxo diminuindo esse peso, criando um peso aparente. Qual a conclusão que eu chego? Que esse empuxo é igual a 200 N. Então, o empuxo é igual a 200 N. Ou seja, 200 é igual a rodo líquido, vezes o volume da âncora, vezes a gravidade. O que que eu quero saber? O volume. Então, é só eu isolar aqui, ó. O volume é igual a 200, dividido pela densidade do líquido, que é a água, no caso, vezes a gravidade. Substituindo os valores, eu tenho 200, dividido pela densidade do líquido, que é 1.000, né? A densidade da água, quilogramas por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, 9,8. Isso aqui vai me dar aproximadamente 2,04 vezes 10, na menos 2. Metros cúbicos. Então, esse é o volume da âncora, a resposta da letra A. Já na letra B, o que que ele quer? Qual é o peso da âncora no ar? O que que a gente tem que fazer aqui, ó? Vamos lembrar da definição de densidade. Densidade é igual a massa pelo volume. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular essa força peso aqui só. Então, eu preciso da massa. A massa eu ainda não tenho. Mas eu consigo calcular a massa utilizando essa equação aqui. Só isolar a massa é igual a densidade vezes o volume. Qual é a densidade? A densidade é o que está aqui no texto, né? Então, como que eu vou fazer isso para calcular a força peso? Eu lembro que força peso é igual a massa vezes gravidade. Só que a massa é ρ vezes V. E aí eu multiplico pela gravidade. Só substituir os valores. 7.870 vezes o volume que eu acabei de encontrar. 10⁻² vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Isso aqui vai me dar aproximadamente 1,57 vezes 10³ N. 10⁻² vezes 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 10⁻ vezes 10⁻² vezes 10⁻ 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 vezes 10